Música Pode ir, vai Sou função, pra quem não tá ligado eu me apresento Vai, 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 vai Nossa senhora, a licença aqui Deu chegar nesse balanço É quente, negrão, é que eu te lanço Estima original, vamos pegar branco e vinho É da garrafa? Só não pega pra mim, né? Agora eu tô jogando, meus braços pra trás Só falo na gíria, pôs bico, é demais Forgado, afronta os gabés, sou polêmico Na favela, meu diploma acadêmico De tênis ao star, de cabelo black Meu beck, a caixa, o pump e o clap Cresci ali, envolvido com a função Na sola do pé, bate o meu coração Esse som é do bom, dá uns dois e viaja Nós somos negros, não importa o que haja O ritmo é nosso, trazidos de lá Das urnas de terra, zico, zizibá O fascino não morre, ele só começou Das festa de preto que os boy me colou Sou o que sou, vivo aquilo que falo O senhor que me quis, descendente de raiz Preto, função, sou sim, sou feliz Favelado legítimo, escravo do ritmo Dos becos e vielas, eu sou amigo íntimo Texter, um filho da música negra Exilado sim, preso não, com certeza O rap me ensinou a ser quem eu sou E honrar minha raça, pelo preço que for Dos vida louca da história, eu sou um a mais Que te faz ver a paz, como soro eficaz No gueto jazz, o inofensivo morreu Pela magia do funk, renasceu o plebeu Aí fudeu, o monstro cresceu, se criou Agora já era, é lamentável doutor A guerra já não é tão mais fria assim Sou pelos função, e a função é por mim Até o fim, nossa luz contagia Assim como o sol, que clareia o dia E aquece o pivete que dorme na rua Que passou a madrugada em claro A luz da lua se situa O que te ofereço é muito bom Força e poder, dom, através do som Negou, vem com nós, mas vem de coração Por paixão, por amor, não pela emoção Firmão, pra ser função tem que ser original Apresentando e tal, mais um emolena Se ouvir da luta que está, então pode saber Deixa a dama aproximar, jão, opa, toma aí na arena Mil juras de amor ao criador Que nos guia antes de nada mais Para nós, muito bom dia, salve Se eu chegar, meu irmão Lelê Por que não monstro? Viva a negro da XT De vinte em vinte eu paguei Duzentas fecção, canção do jeito de pular E a minha depressão, menino bomba Probe, feio, fraco, infeliz só Se sentindo pior, vários monstros ao meu redor Pro campo de gás, fiz mais cinquenta e jejum Ódio do mundo, eu vi em tudo Filme do Platum No café, açúcar, com limão no abacate Puta que é o melhor blusa suja de Kogat Se ser preto é assim, pra escola, pra que? Se o meu estilo é ruim, eu não consigo aprender Esfregando calças velhas, eu fiz as listas do tanque Era um barraco sim, mas meu castelo era funk Folha seca num vendaval, um inútil É morrer aos poucos, eu me sentia cintio Fez que um belo dia alguém mostrou pra mim Uma reunião tribal, James Brown e Albrin Uau! Sex machine, orgulho brotou Poder para o povo preto e que estraga os tambor Veio as camisas de ciclista, calça leaf Vivelão, tênis faroite, wow, 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 ladrão Há seis mil anos até pra plantar Os preto dança, todo mundo igual, sem errar Agradecendo aos céus pelas chuvas que cai Santo Deus me fez fã, obrigado meu pai Nem por isso eu não vou Jogar filé minha pras piranha O Pierrot contra os playboy, fuma maconha Não vejo nada, não vejo fita dominada Vejo os pretos sempre triste nos cantos do mundão Então morojão, um dois, um dois drão Aham, aham, alma, mentição, profissão Dexte, tem que estar com fé no senhor Tem que olhar, tem que brigar, tem que lutar Negou, ah, meu bom juiz, abra o seu coração Se ouviu o que esse rap diz e aceite o perdão Teu argumento é pobre, mas a missão é nobre Mestrão, irá saber reconhecer o homem bom Deixo aqui desde já, promessa de voltar Só querer, só chamar, que eu estarei lá Eis o doce veneno, vivendo e vivão O dia por vez sem pressa Fui nessa negão, sou função Tá cheirando vocês já, hein Mas tá bom Agora eu vou fazer um pé no ombro ali Olha aí, mano Olha aí, mano Olha aí, cara aí, filha O pão de 98 aí, tá ligado, chan? O pão de 98 aí, chan? É quem? Tamo fazendo agora O pão de 98 aí, agora, ó Ó a cota aí, ó Ficando apagada Então tamo fazendo agora Pintar, tamo fazendo agora